Olá, galera! Beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Vamos fazer a missão direito inato. Está a 1.600 metros daqui. Eu ganhei no inventário, nada demais, imagina. Só itens mercadorias que eu posso vender. Vamos falar com o jovem Rei Harald. Ele está longe, Paredel. Não sincronizado. Será que só dá para ir de barco para lá? Ou dá para ir de pé? Esse é um mistério. Que eu não sei responder. Eu acho que dá para ir de pé. Não tenho certeza. Como é que eu chamo minha mantaria? Que? Olha o meu cavalo. Carpeado. Ah, não. Esse é outro jogo. Oh, desgraça. Solta, rapaz. Subindo o cavalo. Triângulo? Triângulo. Não sei como cortar. Eu acho que é mais fácil ir pelo mar do que ter que subir pelas montanhas aqui. A não ser que seja só essa montanha que tem que subir. Daí eu acho que é mais fácil ir de pé. Mas não parece que é só essa montanha aqui não. Mas... Apesar que tem um tesouro para lá. Vamos aqui. Eu vou cortar enquanto eu subo a montanha. Mas eu vou aproveitar aqui. É a subida longa da montanha para pedir que você deixe seu like se você está gostando da série dessa Sims Creed. E se você não for inscrito ainda no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho. Que em breve teremos lives dessa Sims Creed. Além de muitos outros jogos como The Witcher 3, Minecraft e alguns outros que eu resolvo jogar. Agora vamos subir de volta. Chegamos no topo da montanha. Depois de um bom tempo escalando. Acho que aqui eu já posso ir de cavalo. Puxar o cavalo. Ele subiu a montanha infinitamente mais rápido que eu. Obviamente que ele é mágico. Ele subiu todos os cavalos dos videogames. Bora lá. Tem que descer de volta. Vamos subir tudo isso para descer. É isso. Meu Deus. Descer por aqui. O cavalo desce de maneira tranquila. Uma fortaleza ali. Vamos explorar. Ver o que tem. O cavalo tem estamina também? Que loucura. Não sabia disso. Tem que tomar cuidado agora. Vamos explorar isso aqui. Posso assinar esse cara daqui para o movimento. O cavalo está aqui. Está morto. Opa! Isso ele pomba! Ele demora para começar a atacar, mas ele pomba. Preciso liberar a habilidade que deixa o tempo lento enquanto eu estou mirando, vai ser complicado. Ele demora para começar, mas depois começa só uma pancada ali. Nossa! Ele derrubou alguma coisa? Droga! Vou acabar com o outro arqueiro. Não se agache, imbecil. Ih, é ruim de acertar também. Não sei se gostei. Nossa, porque os arqueiros ficam... Boa! Vem, seu Deus! Depois que você der uma passada em Hell. Boa! O que importa é aquilo ali. O que aqui está fechado? Deve estar bloqueado do outro lado. Vamos subir. Será que dá para ter que ir lá para cima? Não é possível. Calma, desce. Já era. Uh! Não, filho. Vamos subir aí. Desce a escada. Isso. Tá, se não quiser descer a escada também não é necessário. Escada é coisa para a gente. Dos tempos antigos. Se não, o Snoke, tipo, já dá uma ultrapassada esse negócio de escada. Foi. Ó, abriu o baú. Que lingote de carbono, ó. Caralho, isso aqui não quebra isso aqui ainda. Meu Deus do céu. É horrível essa arma. Vou botar para o machado. Inventário. Meu machado devorta. Boa. Não é mais nada? Não. Mil e vinte metros. Se você não me segue na Twitch, eu vou pedindo que você me siga, porque as lives também acontecem lá. O meu nick é na Thunderline18, tá aí embaixo na descrição, caso você tenha alguma dúvida. Deixa eu chamar o cavalo. Se ele aparecer, é legal. Cavalo. Tá bom. Se o cavalo não aparecer, nós vamos der. Opa. Só ameaçar ele até que você apareceu. Tá. Aqui ele anda devagar. Vamos ir por aqui então. Bora lá. Esse mapa tá lindo. Tá bem bonito. Muita gente fala que lembra muito The Witcher. Realmente de cavalo lembra um pouco. Dificuldade. Você pode encontrar desafios mais difíceis no mundo. Inimigo fraco, luta justa. Inimigo desafiador, esmagador. Na estrada ele não perde estamina. Bem igual ao The Witcher nesse caso. Mas a questão do combate é bem diferente do The Witcher. Inclusive eu acho bem melhor o combate do Assassin's Creed do que o do The Witcher. Mas realmente é uma questão do cavalo, lembra muito. Aqui tem uma missão de campo, né? Fala com as crianças. O que é tudo isso? Quem está batendo no tambor da guerra? Olha só você. Um vikingor veterano de batalha. É o que a gente queria. Oh? E para o que vocês precisam deste guerreiro veterano? Um dia seremos os maiores guerreiros sob o nosso estandarte. É. 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 Vamos. Vamos. Eles correram. Quatro guerreiros. Como quatro membros de um só corpo. Todos feitos para matar. Destruir. Eles chegaram no vilarejo. Com tochas, machados e lâminas em punho. Prontos para o massacre. Para a guerra. Isso aí. Vamos massacrar os bonecos. Cheio de sede de sangue e de batalha. O grande lobo quebra tanto potes como corpos. E folhos. Belo bisfolio. Bastante cor. Peças de prata lotam a bolsa do grande lobo. Isso aí. Estava bugado o negócio de tirar a câmera. Por isso que eu tirei e não apareceu eu indo para a frente. Mais o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui, talvez. Opa, tem mais esse aqui. Reunida. A Alcatéia está em meio aos escombros do vilarejo inimigo. Nada resta senão os escravos a serem levados e o fogo da carnificina. Venha e ajoelhe-se diante da sua líder, grande lobo. Despear também é uma mulher, né? Uma incursão bem sucedida. Sim. Vicky. Com a sua ajuda a gente acabou com o clã do Corvo. O clã do Corvo, você disse? Sim. Como nas histórias do Yau Kjotvi. Um dia eu vou ser como ele. Morte a Estirbioar! Morte ao clã do Corvo! Ele deveria matar vocês. Joga os guerreiros de Kjotvi. Verei vocês sendo lobos em outro campo de batalha um dia. Exatamente. E provavelmente morrerão. Nas minhas mãos. Ou nas mãos de alguém. Do clã do Corvo. Assim espero. Vamos lá, estamos chegando. Ou não, porque é meio ruim esse mapa. Confuso. Realmente o jogo está muito bonito. Estou jogando PC a 60 FPS. Faz uma puta diferença. Todos esses inscritos eu joguei a 30 no Playstation 4. E realmente. Encontro e falo com o segundo. Esses inimigos são muito fortes. Porque são provavelmente guardas aqui da Noruega. Nós estamos pelo jeito na região da Noruega. Porque o Harald era o rei da Noruega. Ou ele só está por aqui. E não é necessariamente aqui a Noruega. Acho que deu para entender. Tem coisa para cá. Uma chave aqui. Eu não sei exatamente o que isso significa. Eu coletei a chave. Eu coletei a chave. Chave rústica. Eu já procurei a chave no meio da merda. A chave da adega, pelo jeito. Como é que eu desço até a adega? Parece ser por ali, hein? Opa! De jeito mais fácil. Beleza. Aqui deve ser a adega. Destrancada. Vamos ganhar mais uma habilidade. Eu tenho um item aí, né? Achei bola de lã. Opa! 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 Fale com o Sigurd. Ele está por aqui em algum lugar. Me mostra. Ele continua no lugar onde eu estava indo. Não mudou em nada. Situação lá. Nossa querida... Nosso querido corvo, na verdade. O seu grande fede demais! Nós somos fortes, Erg! O que ele vai fazer? Vamos virar canecos? Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Gosta de uma aposta? Põe a sua prata no barril. Para o jogo. Entorne o caneco. Somos fortes, Erg! Agora eu vou conseguir. Já apostei 150 moedas. Tudo que eu tinha. E repete. Som! Ou é que cheira... Som! 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 Você está suando?! Daqui a pouco eu vou começar a balançar Não vai fomentar no barril, hein? Já é mais tranquilo, eu errei Nossa senhora Droga, será que eu vou perder na última não, né? Boa, consegui Nossa senhora, estamos bebendo O cara está aqui dentro Eu percebi Acabou de realizar o desejo em seu coração, Eivor Mas pela sua cara você perdeu sua vontade de viver Gorm está aqui com seus últimos homens Como esse troll ousa mostrar as caras Deixe pra lá Estamos aqui sob a trégua do Harald E o Gorm é fraco demais para tentar alguma coisa Ele é uma mancha nas calças do pai dele Eu devia exterminar ele desse mundo Hoje não, Eivor Esqueça Basen Fique de olho nesse aqui E cuide para que ele se aqueça com uma bebida Vou procurar meu pai e escoltá-lo até a casa comunitária Como quiser Hytom está bem Ele vai ficar bem Mas não completamente Que bom que você conseguiu ser bem-sucedido onde ele fracassou A motivação era forte Quando matou Kiyo a TV Viu alguma insígnia nele? Prateada do tamanho da minha palma Com o símbolo de um freixo Pegue Negocie pelo preço que der Sei onde Gorm está acampado Se deseja vê-lo sem a interferência de ninguém Tenho um truque que posso ensinar Já está procurando outro aprendiz? Certo Vou morder a isca O que eu faço? Use o manto para esconder o rosto Misture-se na multidão Desvie a atenção Esconda-se Em plena vista É assim que a sua irmandade age? Vocês se esgueram à luz do dia Apunhalando suas vítimas Sem mais nem menos? Pondo dessa forma Fico ruborizado Buscamos justiça Somos pastores da vontade dos homens Trabalhamos nas sombras Para servir à luz Imagino que não haja problema Em enganar quando a honra está em jogo E Gorm é uma mancha nessa honra Então vejamos o que pode ser feito Para limpar essa mancha Experimente Tem umas coisas que precisa saber Antes de pisar no acampamento Andar sem ser visto em território hostil É um exercício de sutileza Vamos lá se misturar na multidão Um capuz o torna esquecível É desconsiderado de longe Fique longe de olhos atentos E será invisível para eles Não saque sua espada ou martelo Pois esses e outros movimentos bruscos Podem estragar o disfarce Como é que eu ponho meu capuz Aqui Sumiu meu escudo Bem parecido com o podinho agora Claro, precisa pôr o capuz Para o truque funcionar O que? Gorm está lá No acampamento adiante Cadê a suspeita? De onde tirou essa ideia Beber hidromel de estômago vazio? Precisa comer alguma coisa Antes de beber essa quantidade Como dizem Buxo cheio Bebe sem freio Tem um cordeiro assado no espelho Você vem? Droga Sua filha não serviu de muita coisa Eu errei todas as machotinhas É isso? Ah não, acertei Vamos dar uma porrada mesmo Depois eu dou uma tentada no stealth melhor Eu não entendi exatamente como funciona O capuz Vou pegar imposto de habilidades Valeu a pena Apenharam bastante Nas habilidades Veneno Não preciso disso agora Pra cá Isso que é interessante Dando pesado Dotear Já era Tá bom Tá bom, né? Todos estão sujeitos A trégua do rei Harald Rompa a paz E você vai ser expulso De Aurekstad Não vou te dar problemas Você foi cagado nesse mundo Sem honra nenhuma, Gorn E vai partir como um tolete Largado na vala mais profunda de Hel Cagarei demais, Eivor Você só acaba sendo um alvo mais fácil Será que se eu não tivesse chamado a atenção Melhor achar o certo Conseguiria matar ele Não sei Vamos lá Para a reunião Vamos tirar isso Agora nossa intenção Não é chamar a atenção Mas também Não ficar escondido Vamos lá Vou pegar as frutinhas Dá frutinhas Dá frutinhas Dá frutinhas Dá frutinhas Eu queria poder pegar essas frutinhas Mas pode ver não dá Dá com o vendedor Boas-vindas Boas-vindas Venha ver o que eu tenho Mas é claro Ver loja Sempre é bom ter um desses Tá Não quero comprar nada disso Eu só quero vender É um prazer aliviar seu fardo Ar quebrado Dentro Bala de couro Pilão Bússola Bola de lã Talheres Mas posso comprar Posso comprar Posso te tentar com mais alguma coisa? Pode posso vender Minha última máscara para você Que não tinha algum livro Que vale 15 Não estou afim Mas Preciso ir andando agora Tchau Tchau Vamos Upar as coisas aqui Que eu sei que eu posso inventário Posso upar Ah não posso não É 30 de cor Não sei que eu tinha o suficiente Hum mas eu posso upar Isso aqui né Meus negócios aqui Melhorar Hum Vou melhorar esse até aqui Melhorar até com tanto bom ou vou melhorar minha arma? Melhor eu melhorar minha armadura No momento Eu tenho apanhado bastante Mais do que eu deveria apanhar Vamos lá Falar com o rei Hado O Outing Já começou Está começando na verdade Oi gente Não estranho Eu não gosto muito de escadas e caminhos convencionais Eu não gosto muito de escadas e caminhos convencionais Tem uma missão para lá? Depois a gente faz? Vamos no Outing Por aqui Por aqui Bora Diga que Gorm está vivo Eivor Me dói muito dizer Que sim Obrigado O dia dele virá Ah deuses Detesto discursos longos Só quando não é você discursando Muitos aqui conheceram meu pai Ralfden o negro Grande homem de grandes conquistas Enterraram a perna dele perto do templo As safras nunca cresceram tanto Enterraram o traseiro dele perto do nosso E só temos um rio lamacento Sonho com algo ainda maior Um vasto reino de guerreiros Uma quantidade que o mundo nunca viu Unidos sob um rei Um governo Sangue demais foi derramado Em disputas internas Hoje Nos unimos E nos voltamos Para o exterior Para conquistar novas terras E quem melhor do que eu Para nos levar a glória Fui iniciado antes dos dez anos E liderei o maior exército Que a Noruega já viu Mas dizem que um rei sábio Busca conselhos honestos E eu pergunto Quem aqui rejeita esse novo acordo? Não sou seu inimigo Rei Harald Mas não serei seu súdito Amanhã navegamos para costas mais verdes Portanto, meu reino é seu Isso me entristece, nobre Rior E sua esposa concorda? Não está cansada de cochear para o oeste? Meu marido e eu decidimos o mesmo, Lorde Não cocheamos juntos Nós voamos Estou triste em perder uma mulher como você, Lúfina Mas não guardo rancor Que o destino lhes dê boa sorte Meu rei Ofereço meu machado e juramento Inabaláveis Gorme, filho de Kiotve Ousa mostrar as caras nesse salão? O rei Styrbjorn e seu filho Sigurd Não expulsaram sua imundice daqui? O clã do corvo me desonrou, grande rei Eles envenenaram meu pai, Kiotve Fizeram troça da sua morte honrosa Bacraut Mentira Calma, Eivor Deixa acontecer É uma acusação grave, Gorme E também uma acusação falsa Meu tio viu seu pai morrer Eivor marca de lobo Você que matou Kiotve Esse homem caluniou o seu clã O que devo fazer com ele? Eu o mandaria pra Hel, como fiz com seu pai Compreensível Mas uma morte rápida é boa demais para um Draugr desses Gorme, batizo o Verme e o declaro exilado Deixe essas terras até a próxima lua cheia Se não, jogo você para os corvos Rei Harald Posso falar? Fique à vontade, rei Styrbjorn Meu povo vive nas nossas terras Desde os dias em que Odin andava entre nós Meu reino é humilde Mas pagamos por ele com sangue Nossa vitória sobre Kiotve É a prova de que não vamos nos submeter sem lutar Todos aqui tiveram que enterrar amigos Irmãos e irmãs Filhos e filhas E eu já tive a minha cota de mortes Deixe aqueles que buscam guerra Procurarem fora daqui Se o rei Harald traz a paz Fico feliz em me submeter a ele O quê? Por hell! O que está fazendo, pai? Garantindo a paz duradoura, Sigurd Nossos dias de briga acabaram Você não me falou uma palavra disso Nada! Eu não vou receber um título que devia ser meu por direito Então ainda haverá guerra Homens morrendo Vilarejos queimando seu tolo É o único caminho para a verdadeira paz Você vai morrer como servo, seu beberrão Sozinho e destentado numa cama de palha Perdoe meu filho Não sabe controlar emoções Não estou ofendido, Yao Styrbjorn E agradeço a sua lealdade É normal recear mudanças Resistir Mas tudo muda e tudo tem um fim As lições do Ragnarok são claras Conversaremos em breve Isso foi uma emboscada, senhor Sabia dos planos de Styrbjorn? Há alguns dias, sim, sabia Mas não foi insistência minha Essa decisão foi só dele Sonha com um futuro glorioso, Eivor Um guerreiro como você seria um trunfo no meu clã Meu destino está atado ao de meu irmão Onde Sigurd vai, eu o sigo Queria compreender você melhor Pois não confio em quem eu não compreendo E eu não suporto falta de confiança Não tem nada a temer da minha parte, rei Harald Minha lealdade está com meu irmão E a você não desejo mal nenhum Então saiba que se ficar na Noruega Você e seu irmão se tornarão meus súditos Pense no assunto amanhã Mas deixemos essas questões para outra hora Essa noite, vamos comer e beber como deuses E acordar em um reino renovado Isso aí O senhor rei do nosso clã se submeteu ao rei Harald O Sigurd não gostou muito Porque ele é meio doido na cabeça Bem bárbaro, bem nórdico mesmo Bem viking Querendo guerra E acho que o jogo crashou Não, não crashou não Olha só Uma hora vai crashar Porque estamos jogando o jogo do Ubisoft Não crashou ele Marcando? Está praticamente mijando em todo canto Harald pode ser jovem, mas é esperto Não subestimem ele Ele amadureceu muito rápido Não vou levar os cabelos Tá Essa missão aqui Não, dois mil pontos metros Onde que nós estamos? Se deseja conversar, se aproxime Será que nós estamos em casa? Sim, nós estamos em casa Temos que fazer a missão nos mares de não sei o que Mas no próximo episódio Se vocês gostaram desse episódio já deixe seu like, comente, compartilhe Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho Que depois da manhã, terça-feira Temos live da Assassin's Creed Explorando o mapa E fazendo missões secundárias Me siga no Instagram O link está na descrição Quer saber exatamente quando vai ter live E do que? Entre no nosso grupo do Discord Link na descrição Me siga na Twitch Meu nick é na Thunderline18 Quer ajudar o canal? O link do PicPay na descrição E até a próxima Fuuuui!